Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui porque daqui a pouco é Natal, gente. Hoje é véspera de Natal. Meia-noite bate, é Natal. E ó, todos os presentes aqui debaixo da árvore. E é isso, ó. Vou mostrar pra vocês preparativos aqui. Essa é a mesa capas classe A, gente. Olha que coisa muito lindinha. Farofinha. O peru tá ali dentro, ó. Ó, aqui está o peru. Olha, minha bruxa. Nossa, isso aqui é isso. O que é isso, tio? Sarapatel. Tem que me mostrar, meu Deus, o que é? Sarapatel. É um prato especial. É um prato especial. Quando o Bahia se usa muito isso aí. Porra? Tocando musiquinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês presentes. Tem esses dois aqui. Tem esses três da Clube Dany, que é da minha avó. Esse aqui são dos meus pais, a Fernandinho Vim. Esse daqui é um é meu e um é da minha avó. Esse aqui é um é meu, que eu vou dar. Tem ali da B, esse. Tem o Boticário ali, ó. Que eu nem sabia que tinha, mas tem. Pra vocês que ganhei da minha avó, já que ela me deu. Bom, eu ganhei essas unhas postiças aqui. Ela me deu, a gente comprou. Depois eu vou colar pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu já colei, só que elas começaram a cair, porque eu tava sem cola. Daí eu tenho que pegar uma peça. Ela me deu essa caneta maravilhinda. Olha isso. Ela vem um diamante aqui em cima, ó. Aí olha a coisa mais linda. Que delicadeza. E olha como é a pontinha super finíssima. Olha essa ponta. Deixa eu ver se foca. Olha essa ponta. Super finíssima e maravilhosa. E também, ó. Essa partezinha aqui, ó. É tipo um diamantinho. Diamantezinho também. Ela me deu... A gente foi na Beco e ela comprou esse anel pra mim. Porque pra quem sabe, eu sou a louca dos anéis. Olha que lindo. Aí. E também ela vai me dar a almofadinha que eu quero, né. Uma coisa que eu fiz pela internet. E dela vai me dar dinheiro. Mas o que a gente comprou hoje foi isso. Porque, ó. Sou louca dos anéis. Louca das pulseiras. Amo tudo. Louca dos óculos. Adoro óculos. Então, mais um anel pra minha coleção. Eu tenho más, mas eu uso esse aqui. Chegou uma pessoa. Vamos ver quem chegou. Alô? É o quê? É o quê? É o quê? Ah, tá. Vamos ler. Oi, gente. Dá um oi aqui pro meu vlog. Olá, tudo bem? Gente, meus avós chegaram. Meus avós paternos. Vamos esperar os dois bonitões chegar aqui, ó. Oi? Todo mundo começou a chegar agora. Vou voltar pro meu quarto, gente. Meus avós chegaram. E agora eles vão começar a conversar. Gente, pra quem sabe que eu sou louca de tudo. Pulseira, óculos, anel. Louca da papelaria. Eu tenho essa taquinha aqui, ó. Bom, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essas pulseiras aqui, eu ganhei junto com esse relógio aqui da Aeropostale. E eu paguei 15 dólares. Eu não, né? Meu pai. Meu pai só me deu. Essa aqui eu tinha mesmo. Essa aqui eu comprei do BTS na feira Parada Nerd. E essa aqui eu também comprei na Parada Nerd, junto com a minha melhor amiga. Daí, meus anéis. Tem uns aqui que a minha mãe comprou em São Paulo pra mim. Tipo, esses dois, ó. Que vem... Esse aqui vem esse... É... Bigodinho. Esse aqui vem essa cobrinha. Esses dois aqui... Não liga pro barulho. Esses dois aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, da Guess. Esse aqui a minha mãe comprou e eu fui lá e peguei dela. Eu sou ladrão, rapaz. Esses dois também, era da minha mãe. E esse aqui eu ganhei hoje da minha avó. Coisa mais linda. E essa é a minha coleção de anéis. Colares eu tenho mais, só que os que eu mais uso é esse aqui, ó. Olha só. Que é da Soféu. Então, bora lá, vou bisbilhotar as coisas. Agora são 9h46. E ó, a vontade de abrir os presentes tá grande, hein. Mas eu não pote ainda. Então, eu vou ficar aqui de boas. Gente, meus pais. Dão oi, pais. Oi. Pais. Ai. Oi. Querem saber os presentes. Daqui a pouco. Ai, eu quero abrir logo. Vamos comer. Mãe, serve seu arroz maravilhoso, divo. Que todo mundo ama. Serve pra mim seu arroz. Divo. Olha. Abre aí. Olha isso, gente. Olha esse arroz soltinho, maravilhoso, ó. Tô cagado de fome. Olha esse arroz maravilhoso. Só um pedazinho, vem mesmo. A minha mãe sabe fazer. Meu Deus, olha isso, mãe. Quero essa batada inteira pra mim, tá? Gente, piruzinho e arroz. Olha que maravilhoso. Maravilhoso, gente. Eu vou me acabar nisso aqui. Porque depois a gente vai mandar o quê? Abrir os presentes. Fiquem ligadas. Gente, acabei de comer de comer tudinho. Agora é só esperar pra poder. Olha, você gostou, né? Maravilhoso, Maravilhoso. Não, barbeque. Maravilhoso, rapaz. Molho barbecue. Eu achei que era chocolate. Eu achei que era chocolate. Agora eu e o Zé estamos aqui sentados fazendo exatamente nada porque a gente quer abrir os presentes. Só que não vai dar. Só agora que eu percebi que a embalagem do presente é um mapa-monde. Olha ali. É um mapa-monde, ó. Gente, falta pai da Fer, Marlene e a avó. Só os três, já terminou? Vamos achar mais. Chegou o reprovado. O reprovado chegou. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, Jesus. Gente, o meu irmão e a namorada dele chegou. Dá o e pro meu vídeo. Oi, oi, oi. Pronto, eu vou pegar os dois presentes aqui de duas crianças. E esse aqui. Esse foi o da avó pra cada criança. Oh, pera. Vai, Nessa. Jurássica. Nessa, olha. Olha. É bem útil, não. Acabei de ter aqui. Oh, my God. Gente, acabei de ganhar meu primeiro presente de Natal, que foi o quê? Ai, cem reais. Eu poderia fazer cem reais na papelaria agora. Tô brincando. É... Fala aí, alguma coisa assim. Você tem que... Você vai colocar o negócio assim. Olha, você vai ter que falar. Muito top. A gente pode fazer, hein? É. Top. Deixa o like aí. Deixa o like e deixa nos comentários se você quer. Esse aqui, ó. Fala aí, ó. Fala aí. Vem cá. Pega aí, vamos abrir. Vou fazer um pequeno vídeo aqui. Só pra vocês verem, ó. Como que é topo. Ó. Aqui tem as... Cartas. As cartas. Aham. E aqui os abridores. Aqui é o tempo. E aqui é o manual de sensação. Eu não sei se cabe em mim. Cabe? Cabe em todo mundo. Os morcegos banguelas bebem água. É ruim. Pera. Os morcegos banguelas bebem água. Tá muito engraçado, gente. Ai, já é dito as redes mortais. Olha isso. Dois mil anos depois. Chegou a hora de abrir o presente. Tô com dois presentes aqui, que é o que eu vou dar. Deixa eu falar. Tem esse presente aqui que eu comprei. Uma pessoa muito especial pra mim. Que eu sei que ela tá precisando muito. Que ela reclamou aqui. Ela tava sem. Abre. Vai. Abre. Abre. Abre agora. Ai, para. Eu tô com vergonha. Cadê aquela cinta boa? Tem esse pequeno. Qual que é? Ah! Tem que entender ali ou não? É verdade. É o bolanche. O bolanche que escafeteu. E esse presente aqui é pra outra pessoa muito especial pra mim. Que eu sei que eu tava precisando disso. Tanto ó. Eu tava precisando. Tá, eu vou ver o que eu tava precisando aqui. Vamos ver. Tá, tem que não saber achar o shopping. Eu tava lá correndo. Não, eu não sabia já. Você pegou. Seu pai tá mais gordo, né? O meu pai? Eu quero saber de onde saiu esse dinheiro, tá? Vai. Eu quero saber de onde saiu esse dinheiro. Ela tá ensinando o que dá. Eu não sabia o que dá, mas eu cheguei a última hora lá e comprei com carinho. Eu tinha, né? Coffee, coffee. Eu sou rico. Pra amenizar assim, tada. E esse aqui é pro pai. Pai, você vai servir por exemplo aqui. Tá bom, obrigada. É 41 e 42. Tá, é 40, Cito. Será que a tia entra aqui? A tia entrava. Como é que a tia não vai dançando? Tá querendo pra mim, né? Ah, obrigada. Amanda. Amanda Molina. Esse aqui é de uma pessoa muito especial pra mim. Eu tenho nove meses na Bahia, que eu amo muito. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Minha mãe, eu acho que eu tô pedindo, porque toda hora dá um perfume agora. Não, eu pensei em viajar pra tomar uma coisa, mas deu tempo pra levar por aqui mesmo. Ai, que lindo. Mãe, rimeu. Você tanto fala que eu não uso rimeu aí, ó. 3 em 1. Alonga, define, curva. Tudo que você quer que eu faça no rime. Verdade. Eu brigo com ela pra não fazer, eu falo pra ela. Passar rime, eu brigo com ela. Ela não é uma mãe. Vai, mãe. Tem 3 ali da Pirli Pimpim. Quem é? É da sua mãe. Tá até aberto, mas a mãe já sabia. Quem é que já sabia? Ela que escondeu. Eu já sabia, nem sabia. Ela que escondeu. Brinco de argola. 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 Aí, agora só basta esse brinco de argola. Esse daqui, Fernanda, é ser da sua mãe. É dividido, assim. Não tem um pra mim. Ah, tá. Eu já até sei o que que é. Pra ser meu e da minha mãe. Boca rosa. Eu já sei o que que é. Boca, tem a ver com a boca rosa. Ah, lá, ó. Boca rosa. Bem base... Ah, é toda boca rosa. Aqui, a gente tem que fazer. E o Papai Noel, você falou que não ia passar lá na minha casa? Aí, ó. Não passou aqui, pra você. Ai, meu Deus. O que é do Renatinho? Não, não. É esse? O que que é esse? É uma carreira! O que é o Papai Noel? É uma carreira que eu conheço aqui. Tá? Nossa, meu Deus. Leva pro Renatinho. É, olha lá. A primeira coisa hoje já quebrou. Nossa, é um amor. Nas coisas. É um carinho com as coisas. Olha lá, dá pra você colocar o... O dinossauro. O dinossauro dentro do caminhão. Esse foi o seu pai que escolheu. O que? Obrigada, o pai. O pai que escolheu, não. Não, ele escolheu o do Papai Noel. Mandou a carta pro Papai Noel. Então, quer dizer que você comprou o presente? Não foi o Papai Noel que deixou na árvore? Ah, foi não. Aí, te conversei, te conversei. Aí, depois eu falei pro Papai Noel deixou lá na casa da mãe. O que? O que? Depois abre, depois abre. Gelatina, maravilhosa. Olha esses patinhos. E o Felipe falando que tá malhando. Gente, agora eu vou começar a gravar o vídeo dos meus presentes de Natal. E vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Não esquece de ligar as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo meu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho